Converte-se na carne de Jesus, meu filho será o meu filho. Comanda a santidade e repressividade com os seus chamados. Na sua simplicidade, o seu jeito foi um herdefezador. Quantas sementes e prontos, quantas, só Deus sabe. Representa as liças, sempre entrava na hora da pregação, dizendo as suas palavras de homem, que era o seu corpo santo, presente em casamento. Algumas vezes as pessoas, como bem o padre, no caso, incomodavam um pouquinho. Mas ele sempre presente, sempre firme naquilo que ele acreditou. Um exemplo para nós, todos nós cristãos. Então vamos nesse instante examinar um pouquinho a nossa vida e ver se nós estamos correspondendo aos afeitos de Deus. É o tempo que parece mal, tempo de renovação interior, tempo de vida nova. Vamos examinar esta vida. Estão confiantes, a misericórdia divina. Vamos cantar o ar de penitenciário, pedindo pecado. Jesus falou às multidões e aos seus discípulos, E eles dissem, os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazê-lhe observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações. Pois eles falam e não praticam, amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros. Mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas, com trechos da escritura, na testa e nos braços. Era um tempo de emergência e lá ele começou a sentir algo diferente. Não sabíamos o que tornou a somente do seu coração, assim de uma maneira palpada. Mas sabemos que ele foi tocado pela graça de Deus. E é tanto que ele chegou um dia na igreja e dizendo o seguinte. Que era corpo santo. E até falava que o Papa não é mais santo que eu. Eu sou corpo santo. Eu vejo Jesus nas nuvens. Vejo também Nossa Senhora. E eu acho que vocês, da minha idade para frente um pouquinho, são vestirinhas disso. Quantas vezes ele repetiu isso aí. Aquela imagem do coração de Jesus na mão, mostrando. E isso é interessante porque ele não voltava-se a si mesmo. Se primeiro dizendo que era corpo santo. Mas mostrava a imagem do coração de Jesus. Depois ele pediu alguém para comprar um hábito. O hábito que entendia em São Francisco. Então na sua cabeça entrou a ideia que São Francisco também fez. Assumir a sua vida diante de Deus com simplicidade do coração. O hábito que muitas vezes só era tirar quando não tinha mais nem o que segurar. Aí comprava outros. As pessoas doavam o hábito para ele. Vocês imaginem mais de 40 anos, né? Desta maneira. Se alimentava pouco. Pediam para construir uma casinha lá em cima do Largero e lá em Clarinha. Ele foi um engenheiro. E a casa não dava nem para ficar em pé. Ele entrava nessa casinha de costa. E na frente uma pequena cortina de prástico. Para evitar que às vezes o vento ou a chuva, quando chovia bem naquela época. Passava o dia na rua. Sempre com a mesma palavra. Em saudidade. E à noite ia para aquele lugarzinho que era o seu mosteiro. Foi lá que ele rezava mais ainda. Se entregava a Deus. E quem sabe quantas pessoas foram tocadas pela graça de Deus. Com a sua simplicidade de coração. Não estou aqui para fazer a rugida. Mas para dizer uma realidade que foi constatada. Por muitas pessoas desta terra querida. E neste período que estou vivendo em quarentena. Eu venho também para nós uma dano missão. De quebrar ao homem e à mulher que nem algum entejo. Se vem perder a sua vida. É uma interrogação que está na vida. Então vamos usar bem as coisas que passam. Para abraçar aquelas que não passam. E o que é que não passa na nossa vida? A verdadeira amizade. A fraternidade. A pátria da justiça. O encaminhamento e a vivência da paz. Por vossa ordem nós nascemos. Por vossa vontade somos governados. E por vossa sentença retornamos à terra por causa do pecado. Mas se salvos pela morte o vosso filho. Ao vosso chamado despertaremos para a ressurreição. E enquanto esperamos a glória eterna com os anjos, todos os santos e santas. Vos aclamamos cantando a uma só voz. O Senhor é o Senhor. O Senhor é santo. 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 E o partiu e deu aos seus discípulos dizendo Tomai todos E comem Isto é o meu corpo Que será entregue por vós